Um arraiá solidário com direito a pamonha quentinha, caldo de milho, frango, feijão e vaca tolada. Cural, canjica e muito mais. E ainda a música ao vivo com Camila e Tiago. Eu descobri jogando verde, falta de caráter, causa traição, é contraindicado. E Júlia Morato. Eu te avisei, viu, só porque eu fui chegando, impressionando no estilo, princesinha ao mesmo tempo provocando. Essa festa toda foi para ajudar a Jú. Ela teve a moto roubada recentemente e usava a moto para fazer entregas desde que começou a trabalhar, oito anos atrás. E foi com ela que eu comecei. Então assim, a pessoa não levou só uma moto, ela levou uma história junto. Ela se emociona ao lembrar do que passou. Nela eu alcançava cotas, eu saía da minha casa com 150 pamonhas, debaixo de chuva e ela sempre estava comigo. Para a Júlia, essa história serviu para que ela visse quantos amigos tem. Hoje eu estou muito grata pelas amizades que eu tenho. Geralmente as pessoas usam um termo assim, é, quando eu mais precisei os amigos me abandonaram. Aqui é o contrário, quanto mais eu preciso, mais eles estão do meu lado. Mas hoje é dia de comemorar. Inclusive tem até mesa de bolo preparada aqui. Dois anos da loja da pamonharia da Jú. 40 anos de idade da Jú, que ganhou até show particular para comemorar essa nova fase. E o que não faltou foi gente para abraçar a Jú. Nós estamos todos aqui para contribuir mesmo nessa causa tão nobre, para ajudar ela a recuperar a moto que foi perdida. A Jú é uma pessoa muito querida, né? Nunca achei ninguém que falasse que não gostasse dela. Muito casmática, uma pessoa muito simples, né? Criativa e a mão de fada. O pessoal foi solidário com a história dela. Eu me comovi com a história dela, que foi apresentada na TV e eu me comovi, então eu vim aqui dar uma força. A Jú, ela tem uma história de superação, né? Uma pessoa que começou da forma que ela começou e hoje tem tantas pessoas que vêm aqui porque ela tem mãos de fada. Todo o dinheiro arrecadado com a Raiá vai ajudar a Jú a comprar uma moto nova, para que ela possa voltar a entregar as pamonhas. E a Jú é só alegria e gratidão. Eu senti hoje muito amor nas pessoas em vim. Tem pessoas que nem veio, mas colaborou. Tem pessoas que me ligaram, eu não vou aí hoje, mas amanhã eu estou aí. Então assim, foi muito bom para mim saber que esse carinho todo é uma troca. Eu sempre falo que a vida é uma troca de coisas boas.